Música Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos seus filhos foram pensados Tão uma benignade Nossos duelos de terra De praguir rosas levadas Faz desculpas minhas mentiras Minhas mentiras Agora eu vou inventar Eu nunca mais vou respirar Se você não me voltar Eu posso até beber de flor em mim Se você não me voltar E por você eu largo tudo Se eu vou me ligar Vou usar falta Até nas coisas mais banhais Pra mim é tudo Eu nunca mais Até nas coisas mais ban悟ais Ou sabes... Não há pedra É tudo pra mim Ah, ah, ah Ah, 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 ah E por você eu pago tudo em mim Pra rever a dinheiro pra mim Até as coisas mais valentes Pra mim é assim Eu me lutar mais É mais, é mais É mais, é mais Eu sou mesmo pra gerar Adoro Amor inventado Jogar Com seus pés Com rosa soltada Exagerado Eu adoro Amor inventado Jogar Com seus pés Com seus pés Com seus pés